Olá pessoal, aos que gostam de aprender novas modalidades esportivas estão abertas as inscrições para o Hockey Indoor. As aulas acontecerão na quadra poliesportiva do Ginásio de Santana para adolescentes de 10 a 17 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no próprio centro didático das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E para validar a matrícula, os interessados precisam levar documentos pessoais com foto, declaração escolar, comprovante de endereço e de vacinação contra a Covid-19. Após o término das inscrições, acontecerá uma reunião com todos os pais e responsáveis dos alunos para detalhar os protocolos sanitários a ser adotados e confirmar a data do início das aulas. E diante de mais de 69 mil torcedores, o Brasil derrotou o Chile por 4 a 0 pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na noite de quinta-feira 24 no Maracanã. A partida foi a última da seleção diante da sua torcida. Isso porque os jogos preparatórios para o Mundial serão realizados fora do país. A equipe comandada pelo técnico Tite manteve uma escrita importante é a de não sofrer derrotas como mandante em jogos das eliminatórias. O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira 29, quando visita a Bolívia, em La Paz, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Catar. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diariodamapá.com e ficar sempre muito bem informado. Tchau!